Mude, tente mudar, Cabeça Pra Cima Olá querido, sempre muito bom estar aqui com você no Cabeça Pra Cima, falando de temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por estar aqui com a gente, por mandar mensagens, por mandar contribuições de temas. É muito bom interagir com você e saber que a gente está aqui abençoando você que nos acompanha e que participa não apenas do Cabeça Pra Cima, mas de toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem tido a visão correta daquilo que a gente faz nessa televisão. A gente está aqui para divulgar a mensagem de salvação, o amor de Jesus e cumprir o que Ele mesmo nos mandou, de ir por todo o mundo e pregar as boas novas de Cristo. Muitíssimo obrigada pela sua visão, que o Senhor, que conhece o teu coração e o único que pode fazer isso, Ele te recompense, te guarde e que Ele possa atender os desejos do teu coração. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. O Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que é super importante e que a gente, de fato, precisa falar sempre sobre ele e o tempo todo. Porque o lixo é, sem dúvida alguma, um dos temas mais importantes da atualidade. E não tem jeito, especialmente nesse período de dezembro até fevereiro, é sempre a mesma coisa. E a gente fica pensando que essas tragédias, elas poderiam ser, em grande parte, facilmente evitadas com uma simples atitude da população. A atitude de descartar corretamente o seu lixo. Ou seja, de colocar o lixo no lixo. Cabeça Pra Cima de hoje quer chamar sua atenção para esse tema. E é sobre isso que a gente vai conversar. Começamos com o nosso informativo. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% de 2013 para 2014, o equivalente a cinco vezes a taxa de crescimento populacional no período, que foi de 6%, de acordo com o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo. Em 2015, só 58,4% do total foram direcionados a aterros sanitários. A pesquisa mostra também que mais de 78 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos. Além disso, mais de 20 milhões de pessoas não dispõem de coleta regular de lixo, pois cerca de 10% dos materiais gerados não são recolhidos. Pois é, a gente vê aí pelo informativo uma série de informações do lado da infraestrutura, mas tem um outro lado, que é o lado individual, cada um de nós. Como é que a gente está cuidando do nosso lixo e o que a gente faz para poder dar suporte, fazer fluir onde já tem uma infraestrutura adequada? Nosso tema de hoje é lixo no lixo. E para falar sobre ele, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Luciano Moreira, ele que é presidente da Colurb, está dedicando tempo para a gente. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigado nosso de estar aqui, acho que sempre um espaço para a gente falar de atitudes ambientalmente corretas, é super positivo. Obrigado pelo espaço. E é muito legal a gente poder estar falando com você, Luciano, também, porque a gente está falando e vai falar sobre garis, né? É uma profissão que até muito pouco tempo era extremamente desvalorizada, né? E que a gente tem, pelo menos, percebido um pouquinho de um olhar diferenciado e a gente poder ver a importância desses profissionais em qualquer cidade, né? Isso é muito bacana. Além do trabalho da Colurb, né? Que é um trabalho importantíssimo aí para qualquer lugar, tá? Obrigadíssimo pela tua presença aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também o Fernando Alves, de Oliveira Pinto. Fernando, ele é assessor técnico da presidência da Colurb. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando aqui o trabalho da Colurb e procurando, através desse programa, contribuir para que a população se conscientize do local certo para descartar o seu lixo. Pois é, olha, isso é um desafio ainda, né? É efetivamente um desafio. Mas vamos falar sobre isso, vamos ajudar. Pessoal aí a ter informação e quem sabe mudar comportamento, né? Porque é isso que a gente busca de verdade, né? Exatamente. E completo o nosso time de hoje, a Márcia Marques. Márcia é bióloga e também secretária executiva do Instituto Quinto Elemento. Volta aqui no cabeça, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, é uma grande oportunidade, né? Agradecer primeiramente a Deus por poder falar para as pessoas, né? Um pouco do que a gente vivencia e agradecer ao programa, você Celeste, pelo convite, né? Porque quando eu venho, na verdade, eu estou representando, né? Uma comunidade. Então, assim, a gente precisa vir e falar as nossas experiências e esse espaço aqui sempre foi muito bom para a gente, né? Então, eu estou aqui, sempre vou estar à disposição. Quando precisarem de mim, eu venho. É isso aí. A Colôvia a gente conhece muito bem, Márcia, né? Todo mundo, Rio de Janeiro, conhece muito bem. O que é o Instituto Quinto Elemento? O Instituto Quinto Elemento é uma ONG, né? É uma instituição sem fins lucrativos, com sede no município de Paracambi. E nós trabalhamos, as nossas atividades sempre foram voltadas muito para a preservação dos recursos hídricos e para a educação ambiental. Porque a gente acredita que a conservação parte da educação, né? Então, as pessoas precisam estar conscientes dos recursos que elas se utilizam, das atividades que elas produzem e aí saber que isso causa o impacto. Então, a gente trabalha com a educação ambiental para conscientizar as pessoas nesse sentido, né? De que nós causamos os impactos, a sociedade humana que causa o impacto e a gente precisa minimizar isso, porque a gente só tem um planeta. É verdade, é verdade, né? E a gente, num tempo em que se começa a prestar atenção e dar conta de que a água é uma coisa finita, né? Que ela pode acabar no planeta, né? De repente, a gente começa a ver quanta água é desperdiçada, né? Quantos rios a gente mata por conta de sujá-los, né? De desperdiçar mesmo isso e não aproveitá-los adequadamente. Então, também é um ponto de atenção aí fundamental, né? Sim. Terra firme, mas também a parte dos rios, né? E recursos hídricos de um modo geral. Gente, eu queria, assim, ouvir um pouquinho a opinião de vocês, né? Porque é isso mesmo, todo ano, especialmente começa, né? Final do ano, aqui para o que o pessoal acaba chamando de sul, mas sudeste do país. É época de chuvas muito fortes e a gente já começa a ficar assustado. Eu comentava que, para mim, as minhas maiores lembranças ou piores lembranças de chuva é nesse tempo de dezembro aí, né? Para mim, dezembro é pior do que março, né? Embora... Dezembro e fevereiro e março, né? É, pois é. As águas de março. As águas de março, né? Mas as minhas piores lembranças são, realmente, de dezembro aqui no Rio de Janeiro. E a gente vê sempre isso, né? E fala sobre esse tema, mas as chuvas chegam e a gente começa a ver as alagações todas por aí, casas que caem, especialmente, especialmente também nas comunidades, né? Mas ruas que se enchem de lixo, porque o lixo vem para a rua. Sim. É, num tempo em que isso parece até absurdo, né? A gente imaginar que as pessoas não cuidam dos seus lixos, né? Como é o olhar de vocês para isso, em termos de comportamento da população? Celeste, a gente está hoje num momento que é o momento da informação, né? A informação hoje está disponível para todo cidadão, né? Seja pelo smartphone, seja pelos canais de televisão, pelos informativos, pela internet. Então, hoje, a Columbe consegue fazer a coleta domiciliar em três dias por semana. Então, segunda, quarta, sexta, quinta, terça, quinta e sábado. Então, basicamente, e os horários são horários programados. Então, se você hoje é um cidadão que mora numa rua que, historicamente, quando chove muito, existe uma formação de uma corredeira ali de escoamento de água, e se essa chuva, pelas informações que estão disponíveis, vai acontecer naquele determinado momento, que é a hora que você colocou o lixo para fora, para o caminhão da Columbe passar e buscar, seria prudente que você recolhesse esse lixo, se essa chuva for tão forte, e a tua rua tem um histórico de alagamento, para que esse lixo não vá boiar e vá entupir um ralo, que vai gerar uma consequência muito maior. Então, essa é uma divulgação que a gente vem fazendo a cada vez mais, e que se a conscientização da população acontecer, seja do próprio morador, seja do porteiro daquele prédio que colocou o lixo naquele horário que vai acontecer a chuva, a gente consegue minimizar bastante esse tipo de problema. Ou seja, é uma chamada de atenção para jogar junto, né? Vamos jogar junto, vamos olhar, olhar o ambiente, olhar o que está acontecendo. Todos participam nesse jogo. Isso, e aí, se cada um fizer o seu pedaço, a gente pode evitar, efetivamente, pode evitar, né? Essa questão. A nossa população ainda é muito indisciplinada com relação a isso? Infelizmente, é muito acomodada. A gente faz diversas campanhas para estimular isso. Há cerca de três anos, lançamos o programa Lixo Zero, que o objetivo era esse, que cada um pensasse, que cada logradouro é como se fosse a extensão da sua casa, como se fosse o seu quintal. Então, que cuidasse da sua rua como cuida da sua casa. Você não sai da sala com um papelzinho e não joga no final da sala. Você vai até onde está a latinha de lixo, na cozinha ou na área e descarta lá. Por que que no meio da rua você não tem esse mesmo procedimento? Está lanchando, está fazendo um pequeno lanche ou está fumando? Por que que não procura uma papeleira, um local adequado e não descarta? Esse foi o nosso principal objetivo ao lançar o programa Lixo Zero, que foi considerado naquele ano o programa de maior sucesso no Rio de Janeiro e está implementado, está funcionando. Conseguimos resultados altamente positivos com essa campanha de divulgação. Infelizmente, para quem não cumpre, somos obrigados a aplicar multas. Mas o objetivo principal do programa é divulgar, mudar a consciência do cidadão, para que ele entenda que a cidade é dele, faz parte dele. E ele tem que encarar ela como uma continuidade da sua casa. A gente viu, por exemplo, nesse tempo das eleições, um resultado fantástico, fantástico dessa mudança de mentalidade, desse tipo de comportamento. Quando a gente sempre via dia de eleição, a cidade virar uma lixeira, esse ano foi uma coisa extraordinária. A gente viu completamente, cidade limpa, bacana, as pessoas tendo cuidado de não jogar lixo e isso é muito bom. E a gente precisa estimular e a gente precisa crescer com essa questão. Eu estava vendo um índice que cada pessoa produz diariamente um quilo e trezentos gramas de lixo por dia. Se a gente for, pô, um quilo e trezentos é pouco. Mas quando a gente começa a pensar aí na população geral, esse negócio fica complicado, né? Verdade. No caminho para cá, eu estava, a gente falou das mídias sociais, eu estava no Facebook contando que vinha para cá, que ia falar de lixo. Eu estava discutindo exatamente isso. O consórcio que foi constituído lá na Baixada Fluminense, que agrega os municípios de Paracambi, Japeri, Queimados, Paulo de Fronten e Mendes, que é um aterro sanitário coletivo, na verdade ele tem uma conta exponencial, que você multiplica a quantidade de pessoas, de habitantes da cidade, por esse quantitativo de lixo produzido. Aí você tem uma dimensão do que a cidade de Paracambi vai estar recebendo por ter esse aterro consorciado. Então, Paracambi produz 40, tem 40 mil habitantes, né? E Queimados tem 120 mil habitantes. Então, aí você faz uma conta que as pessoas não percebem isso, né? Porque no seu dia a dia você está preocupado só com o seu lixo. 40 mil habitantes, a gente está falando aí de 53 mil quilos de lixo por dia. Tipo assim, né? Estou errando a conta, não? Mais ou menos. É 1,3 kg? Aí já começa a ficar complicado. Então, a gente transfere para toneladas lixo, né? E aí a coisa começa a ficar... Então, assim, na verdade a gente pensa que o ideal seria que houvesse mais políticas de incentivo para reciclagem, né? Tem que se fazer a coleta, tem, tem que ter os aterros sanitários porque é o que existe hoje, a tecnologia que nós temos, mas a gente pode avançar, né? A gente pode avançar e pode subir mais um degrau e partir para reciclagem, transformar esse percentual porque, assim, não vai existir espaço suficiente em todo o estado do Rio de Janeiro para enterrar todo o lixo. Com certeza. Então, se a gente pensa em gestão de recursos hídricos ou de recursos naturais, a gente tem que pensar no tempo. Qual o tempo que nós teremos para se fazer essa gestão? Então, daqui a pouco não tem território suficiente para enterrar tanto o lixo. E, na verdade, o enterrar nem sempre é a melhor solução, né? Porque você pode enterrar, pode contaminar um solo, prejudicar o solo, etc. Tem uma série de questões em relação a isso. Eu já preciso fazer a minha primeira paradinha no programa, vou para o intervalo e eu queria voltar com vocês, até a gente conceitou, ainda falando de lixo, 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 mas o que é lixo, né? O que é esse volume de lixo que é produzido diariamente? Porque quando a gente pensa em lixo, às vezes a gente pensa naquele negócio mais sujo, etc. Mas o que é lixo? E vocês que são técnicos, como é que é essa classificação? Então, como é que a gente classifica o lixo para a gente começar aqui, arrumar a cabeça de pensar nesse descarte do que fazer em reciclagem e nessa coisa toda, tá? A gente vai para o intervalo e volta já já. Vamos lá. É, hoje a gente quer fazer você pensar sobre lixo, né? O lixo que é um problema sério no planeta, problema sério no nosso país. Como é que a gente está, o que a gente está fazendo com o nosso lixo? Que cuidados a gente está tendo com esse lixo? Ele não é uma coisa tão individual assim. Às vezes, um dos maiores problemas para algumas cidades. Se aqui no Rio de Janeiro a gente já tem um processo mais evoluído, isso não é uma realidade para todo o Brasil, né? Mas a gente até quer falar do que se faz aqui para que isso possa até, quem sabe, ajudar algumas comunidades que ainda não têm um processo efetivamente implementado. O que é lixo, hein, gente? O que é lixo? Como é que a gente conceitou a lixo? Ó, Celeste, hoje o nosso lixo, só para você ter ideia, a Colube faz uma coleta diária de 10 mil toneladas, 9 mil toneladas dia. Então, 9 mil. E como é que é composto essas 9 mil toneladas? 53% é material orgânico. Então, material que eventualmente é resto de comida, é material orgânico. 38, 39% é material potencialmente reciclado. Eu estou falando de papelão, plástico, lata e vidro. E 6% são demais produtos. Aí de tudo, tem madeira, tem resto de condição civil, entre outras coisas. Então, o que a gente pode fazer para, entendendo o que a Márcia falou, que a gente tem que trabalhar no tempo, é como esses aterros possam durar muito mais tempo do que eles estão previstos. Então, no nosso caso especificamente, todo o lixo do Rio de Janeiro está indo para a Seropédica, que é bem próximo aqui de Paracambia. E ele tem uma vida útil em função do espaço delimitado lá. Então, no nosso caso aqui, o espaço suporta resíduo até 2037. Qual é o nosso desafio? O desafio da Conlúrbio é criar novas alternativas, novos projetos que fomentem a gente enviar cada vez menos resíduos para esse nosso aterro de Seropédico. Em vez de ele durar até 2037, ele vai durar até 2050, 2057. Por quê? Daqui a pouco não tem mais área onde a gente vai fazer um novo aterro. Então, o que acontece? A gente tem que estar estimulando, dentro do resíduo orgânico, trabalhar compostagem. Compostagem, compostagem para transformar aquilo num fertilizante, num adubo. A gente evita de mandar para a Seropédica. Trabalhar mais, como a Márcia falou, reforçando aquela questão de estimular mais a reciclagem, então, dentro das unidades. E, claro que com isso, desenvolver uma indústria que possa trabalhar o reciclado e transformar aquilo no subproduto, porque também não adianta, se você não construir a indústria que trabalha com reciclado, você fomentar esse tipo de insumo. E, claro, estar sempre atento às novas tecnologias, que no mundo aí, muita gente está fazendo coisas diferentes, dentro de uma economicidade aí, que possa ter sustentabilidade econômica e seguir em frente nessas alternativas. Esse lixo, portanto, ele é descartado, é uma coleta grande, ele é descartado no local. E como fica esse processo? A gente ouve muito falar nos catadores de lixo, nesse trabalho da seleção do lixo, até mesmo que é feito, eu acho que no momento que ele é descartado lá, para aí se ter um possível reaproveitamento, ou a reciclagem, essa coisa toda. Qual é o volume desse tipo de trabalho feito? Qual a importância e qual a infraestrutura de suporte que se tem para... Eu estive acompanhando nas Olimpíadas, até acho que foi o programa Lixo Zero, que teve a iniciativa de contratar as cooperativas de catadores para estarem trabalhando junto e recolhendo todo o reciclado produzido nas Olimpíadas. Eu, particularmente, achei essa uma iniciativa fantástica, né? E de estar fazendo essa, não é só uma inclusão social, né? É todo o trabalho em cadeia, como ele falou, com relação ao estímulo desse reaproveitamento ou da reciclagem. Eu tive contato, tenho contato com o pessoal em Caxias, uma cooperativa de Caxias. Eles são 20, 24 catadores e eles estavam super felizes durante as Olimpíadas, porque estavam trabalhando, foram capacitados, receberam o seu dinheiro. A cooperativa lucrou muito com isso. Então, assim, são mulheres, são pais de família que naquele momento tiveram essa oportunidade. Então, quando eu falo de políticas públicas, né, é exatamente se construir essas políticas. Nós temos uma lei nacional, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e que precisa ser implementado nos municípios também, né, em consonância com a lei nacional, para que se, de fato, essas coisas aconteçam. Para que haja financiamento, por exemplo, né, para as cooperativas de catadores, para que elas tenham bons equipamentos, comprem carrinhos, comprem os EPIs, né, que são os... Proteção, equipamento de proteção. A proteção dos catadores, para que eles trabalhem com dignidade e sem correr risco. Então, quando eu falo de políticas públicas, é nesse sentido, né, de se ter esse fortalecimento desse segmento, que é um segmento importante. Eles sabem tudo de lixo. Eles classificam, eu nem me atrevo, né, mas eles falam, o plástico é isso, o plástico tem o plástico X, tem o plástico Y, né, eles têm toda a denominação e eles sabem. Então, eles são, assim, os agentes desse trabalho mais importante, que é o trabalho de fazer a reciclagem e o reaproveitamento. Eu acho que o resíduo orgânico também tem uma destinação, pode ser reaproveitado. Nós temos a Baixada Fluminense, ela tem um caráter agrícola ainda, né, Então, se pensar de forma que esse resíduo orgânico se transforme em insumos, né, em adubo, para que se possa ajudar também a agricultura familiar. Então, a gente percebe que, na verdade, essa questão que a gente fala do lixo, ela engloba várias outras questões que estão relacionadas com o meio ambiente. Agricultura, reciclagem, a educação ambiental. Então, a gente tem que pensar, assim, de forma, eu digo, holística, né? Coletiva. É importante a população participar. Nós fazemos a coleta seletiva em mais de 120 bairros. E entregamos todo o material reciclável para algumas cooperativas que nós temos, de catadores que se associaram. Ali eles fazem essa triagem com equipamentos modernos, com esteiras, com prensas, com toda a EPI necessária. E ali eles separam e comercializam esse lixo. Tem uma boa renda. Já temos algumas cooperativas, algumas centrais de triagem operando perfeitamente, funcionando muito bem e eles estão satisfeitos. Agora, é importante que a população também contribua e participe, separando o seu lixo adequadamente. No dia da coleta, da coleta seletiva, descartando o lixo adequado, só o lixo reciclável, não misturar. Ter alguns cuidados básicos, nos ajudando, ajudando a população, ajudando a cidade a separar, a segregar. Se ajudando, né? Se ajudando. Eu, um dia a gente estava conversando aqui, já nem me lembro qual o tema que a gente estava falando aqui, mas um dos meus convidados, ele fez uma citação que ela não sai da minha cabeça, e o tempo todo, e muitas vezes eu já tenho repetido aqui, é que muitas vezes a população não cuida da cidade porque ela não vê a cidade como sua. Ela não é inserida, ela não é... Então, ela não vê a cidade. É como assim, a cidade é do governo, né? Eu moro aqui, mas a cidade é do governo, é minha. Então, eu não cuido porque ela não é minha. Então, a gente começa a criar esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante porque pode vir a fazer efetivamente toda a diferença, né? Eu queria trabalhar com vocês um pouquinho essa questão do lixo seletivo. E você falou, né, Fernando, que a Colurbi faz um trabalho do lixo seletivo, mas a gente tem uma colocação da população de uma maneira até bastante forte de que não adianta você fazer e separar o lixo em casa, porque quando ele é recolhido, é tudo misturado, né? No dia a dia, é tudo misturado e aí perde essa finalidade. Como é que é isso? Em que medida? Em que locais é efetivamente feita a coleta seletiva pela Colurbi? De forma que isso possa também para a população ficar visível, estimular essa população a fazer essa seleção. Eu quero já já que vocês expliquem a técnica dela. A coleta seletiva é feita normalmente um dia na semana, um dia diferente do dia da coleta domiciliar. Se a coleta na sua casa é de segunda, quarta, sexta, à noite, a coleta seletiva vai ser ou terça, ou quinta, ou sábado de manhã, justamente para não confundir. Os caminhões são identificados, o pessoal é treinado, até para selecionar, se ele encontra lixo que não é reciclável, ele deixa, coloca uma etiquetinha. Senhor morador, se enganou e deixou o lixo aqui por engano. Por favor, corrija. Só recolhe o reciclado. Os caminhões não compactam esse lixo, como é o lixo domiciliar, que o lixo domiciliar, quando é colocado num caminhão, ele é compactado para reduzir o volume e para permitir uma maior carga. Esse lixo da coleta seletiva, ele não é tão compactado, ele fica praticamente solto e elevado diretamente para o centro de triagem, onde os catadores fazem essa seleção. É esse o lixo precioso, né? Esse é o lixo precioso. Já existe hoje, Celeste, um segmento que já trabalha antecipando a Colurbe. Então, quando você pega um exemplo de um final de semana na praia, no fim do dia, os catadores já estão ali fazendo as suas seleções e recolhendo para eles. Eles vão comercializar isso em outras fontes de compra. Quando a Colurbe vai fazer a coleta, basicamente 90% desse material reciclado, seja a lata, seja a garrafa, seja o PET, já foi coletado por esses catadores. E na questão do domiciliar, só para complementar o que o Fernando falou, é justamente que tem que ter um cuidado de que o plástico, onde você descarta o material reciclado, ele tem que ser transparente. Então, é um cuidado que, às vezes, a população também quer descartar de qualquer forma. Mas ela tem que ser um plástico, um saco plástico diferente do resíduo orgânico para a gente fazer essa diferenciação. Quais são as dicas que a gente pode dar para o pessoal aí? Muita gente já conhece, mas muita gente ainda não se afina com esse conceito do lixo seletivo. Qual é a técnica, qual é a recomendação de como separar esse lixo da melhor forma possível para ele poder atingir os objetivos que vocês estão colocando aqui? Basicamente, separar o que nós chamamos de lixo seco do lixo úmido. Lixo úmido é aquele resíduo, restos de alimentos, de verduras, etc. Separar, lixo orgânico. Tudo aquele lixo seco, embalagens, caixinhas, plásticos, garrafas, latas, adequadamente. Não adianta também descartar um prato com resto de comida e dizer isso é reciclável. Não. Tem que ser limpo adequadamente, separa tudo, raspa direitinho, coloca o prato plástico no descartável e o resíduo de alimentação no resíduo considerado úmido. Um exemplo, pegar uma garrafa de pet de iogurte. Você terminou a sua garrafa de iogurte. Descartar aquela embalagem plástica do jeito que está não ajuda a reciclagem. O ideal era lavar, tirar todo o resíduo, o resto de iogurte que tem na garrafa, dar uma enxaguada e aí sim fazer o descarte. Porque senão, esse plástico não vai ser aproveitado. Porque lá na cooperativa, eles não têm lá um lugar para lavar aquilo. Para limpar e tal e fazer a sua receita. Senão aquele resíduozinho que ficou, aquele líquido final, pode contaminar todo o material reciclado. Assim, na verdade, quando trabalhamos com a educação ambiental, a gente trabalha exatamente essa questão de você, vamos reciclar esse lixo, mas esse lixo tem que ser adequado, ele tem que ter um tratamento. Então, a gente ensina a lavar a caixinha de leite. Acabou de utilizar, lava a caixinha de leite e separa para o reciclado. A criança, passa uma aguinha, não custa nada. Abre a torneira, passa uma aguinha no copinho, joga ali para o reciclado. Então, esse aspecto, ele é fundamental. Porque se contaminar, realmente, fica muito difícil para se trabalhar com o reaproveitamento ou a reciclagem. E dá muito trabalho para os catadores. Então, acaba sendo descartado esse, que a gente chama de contaminado, acaba sendo descartado e voltando para o aterro sanitário. Então, são milíndres, são nuances que precisam ser trabalhadas, mas aí a educação ambiental entra com esse aspecto. Outra coisa importante que nós temos é o seguinte, e é importante que você que está nos assistindo contribua. Nós temos um serviço, que é um serviço de remoção gratuita, que é solicitado através do telefone 1746, que é a Central de Atendimento da Prefeitura, onde você pode descartar o seu móvel usado, o seu fogão, o seu sofá, o seu colchão. Basta ligar para esse telefone 1746 e, no máximo, em dois, três dias, quando vai à sua casa gratuitamente, você não paga nada, retira esse móvel. A mesma coisa para pequenas obras. Se você fez uma pequena reforma, consertou a pia, teve um entulhozinho, basta ensacá-lo, liga para o 746, funciona 24 horas por dia, dia e noite, e é quando vai à sua casa de graça e retira esse entulho, e retira esse material. E o separa, o que for descartável, leva para as cooperativas, e o que não for descartável, que não for de coleta seletiva, que não for reciclável, leva para o aterro sanitário. inteiramente de graça. Você está colocando aí um serviço bacana de utilidade pública, mais centrado para o Rio de Janeiro, para o resto do Brasil. Esse serviço também existe? Como é que as pessoas podem, nos seus estados, nas suas cidades, como é que elas podem tomar conhecimento desse tipo de serviço, se ele existe ou não? Porque é um serviço fantástico. Eu já utilizei aqui no Rio de Janeiro esse tipo de serviço, e é ótimo. É procurando o site da prefeitura, ou fazendo contato com a prefeitura do seu município, e verificar se esse serviço está disponível. Em algumas cidades, nós sabemos que existe um serviço semelhante, copiado até do exemplo da Conlurb, algumas ainda não implementaram, mas contactar a sua prefeitura, e se informar de que forma pode descartar adequadamente, jamais colocar na calçada, jamais entregar para um carroceiro, que, coitado, está ali trabalhando, está. Mas o que ele vai fazer? Vai tirar o seu móvel dali, o seu entulho, e vai jogar na primeira esquina. Da mesma coisa, vai tirar o resíduo do seu vizinho, lá do início da rua, e vai colocar provavelmente na sua porta, ou na beira de um rio, que vai causar uma enchente, vai causar um transtorno muito grande. Então é importante essa consciência, é pensar sempre que a cidade faz parte da sua casa. É você quem paga todos esses serviços. O serviço da Conlub, o serviço da empresa de limpeza urbana, que faz a coleta e que faz a limpeza da sua cidade. É possível a gente estimar, mesmo que em ordem de grandeza, sem compromisso, se puderem ter um número mais preciso, bacana, mas se não, pelo menos em ordem de grandeza, o quanto, ou que parcela da população já tem esse cuidado com o lixo, nesse, eu diria, nesse ponto de, por exemplo, lavar o copinho do iogurte, lavar a caixa de leite, cuidar do lixo que está descartando, e não simplesmente pegar, terminou aqui, pá, joga no lixo, talvez desperdiçando. Dá para ter alguma aposta disso? Como eu estava te falando, hoje existe já em vários condomínios, principalmente nos grandes condomínios, a cultura de você fazer a reciclagem e o próprio condomínio comercializar esse material reciclado. Então, a Conlub não consegue nem buscar esse lixo, porque o condomínio já comercializou com uma empresa que vive do material reciclado, e isso gera benefício para o próprio condomínio, seja uma cesta básica para os funcionários. Então, o que a gente percebe é que a reciclagem do Rio de Janeiro não se resume somente aos números coletados pela Conlub, mas sim para um exército de outros atores que estão atuando, ou seja, se antecipando na coleta que a Conlub faz seletiva dos prédios, nas casas, se antecipando aos grandes eventos, seja um final de semana de praia, um domingo de sol no Maracanã, um grande jogo, os grandes eventos, que tudo isso já está sendo recolhido para outros atores, que são, na grande maioria, os catadores. Bacana, quer dizer, é uma grande dica que acabou de ser dada aí, fonte de renda, que pode ser utilizada por condomínios, por vilas, etc., por comunidades, e que vão fazer toda a diferença em termos de impacto ambiental. Eu preciso ir para o intervalo, aí eu prometo que eu volto com você para o seu comentário, mas eu já preciso para o intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. A gente aqui conversando, né, sobre essa questão do lixo, de colocar o lixo no lixo, mas colocar o lixo no lixo de uma forma adequada. Olha como a gente tem que ter, né, toda uma atitude mesmo, como é importante essa educação ambiental para que a gente possa, de uma forma inteligente, de uma forma sustentável, estar interagindo, né, pensando no planeta, pensando na cidade, pensando no outro, pensando na comunidade, e se cada um fizer o seu pedacinho, como isso pode refletir de uma maneira positiva, de uma maneira bacana, né, num resultado para todo mundo, num resultado para todo mundo. Eu cortei, você ia falando alguma coisinha. Eu ia falar alguma coisa sobre esses números da redução e da contribuição da população. Quando nós implantamos o programa Lixo Zero, antes, nós fizemos a medição da quantidade de resíduos que eram descartados nas papeleiras que estão distribuídas pela cidade. O Rio de Janeiro hoje tem cerca de 40, cerca de 50 mil papeleiras, laranja, cor laranja, instaladas nos postes, para que a população possa descartar aqueles pequenos resíduos quando estiver circulando pela cidade. Nós medíamos a quantidade de resíduos que estavam naquelas papeleiras. Depois de três meses de implantação do programa Lixo Zero, a quantidade de lixo colocado nas papeleiras aumentou em 54%. Não é que o lixo tenha aumentado ou que o lixo da rua tenha diminuído. Diminuiu em 54% o lixo descartado irregularmente nas sarjetas. Ele passou a ser colocado graças à contribuição da população nas papeleiras. Com isso, aumentou o nosso trabalho de esvaziar as papeleiras, mas diminuiu significativamente o trabalho de varrição das ruas. A Avenida Rio Branco, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, é uma característica que a gente sempre cita, ela era varrida seis vezes por dia. A gente que conhece sabe o volume de gente que passa por aí. E uma informação bacana foi que durante as Olimpíadas, no mês de agosto, nós fizemos uma pesquisa junto, todos os turistas que estiveram aqui na nossa cidade. A pergunta era muito simples, era qual nota que você dava a limpeza da sua cidade e qual nota que você dava na cidade do Rio de Janeiro. E, quando a gente fechou esse resultado, mostrou que esses turistas avaliaram a cidade do Rio de Janeiro melhor que as cidades deles. Então, a percepção que o trabalho que a gente está fazendo está no direcionamento correto. E aí, a grande coisa que fica também é que se aqui está melhor do que na sua cidade, o que você pode fazer para melhorar e ir na sua cidade? Provocar a prefeitura, provocar o governo, provocar as instituições, começar uma campanha onde você mora, mas fazer diferença. Provocar o seu vizinho. Provocar o seu vizinho. Provocar a si mesmo primeiro. Exatamente. E a partir daí, você ir provocando os outros. Uma coisa que você já falou, Márcia, e que eu acho fundamental que a gente vai e tem que trabalhar muito, vocês todos estão citando, mas a questão da educação, especialmente das crianças, né? Sim, verdade. Porque elas vão formando mentalidade e elas crescem com a cultura de cidade limpa, de casa limpa, de condomínio limpo, de cidade limpa, né? Sim. É, existem as escolas, né? Elas têm obrigação de oferecer a educação ambiental de forma interdisciplinar, né? Em todo seu programa escolar. Isso é feito, é lei, mas, assim, enquanto, como o cidadão pode contribuir, ou o pai e a mãe, porque, assim, essa educação ambiental parte de dentro de casa, né? Se você não der o exemplo do seu filho dentro de casa, como ele vai assimilar isso? Então, as famílias precisam ensinar aos pequenos essa nova visão. olha, você precisa, acabou de comer o iogurte, ó, filho, passa uma aguinha aqui e joga aqui nesse recipiente separado. Aqui é a reciclagem. Eles entendem, né? Às vezes as pessoas falam, a criança não entende. Entende sim, entende muito mais. Entende e cobra os pais, muitas vezes, a partir, né? E eles se transformam os multiplicadores. Exatamente. criar dentro das escolas gincanas, né? Instituições como a minha podem estar fazendo parcerias junto às escolas para estar trabalhando, fazendo atividades lúdicas, né? A sociedade, de uma forma geral, você tem associações de moradores que podem também estar contribuindo com as crenças do bairro. Faz gincana, faz brincadeira. Criança precisa brincar, mas brincar com coisas sérias, com temas sérios como esse, que é a reciclagem, é essa parte da educação. Assim, os municípios da Baixada, eu dou os parabéns da cidade do Rio de Janeiro por ter, né? Servir de exemplo para os outros municípios com todo esse trabalho que tem feito. Mas, assim, infelizmente, na Baixada Fluminense, ainda é uma região muito carente dessa visão, né? Então, ainda é muito carente, porque as pessoas lá, elas têm um outro perfil social. Então, elas têm outras prioridades. Não que reciclar não seja prioritário, é assim, né? A nossa vida depende desse planeta. Mas elas têm um outro perfil social. Então, às vezes, essa preocupação não é para elas tão importante. É importante para os catadores, mas, às vezes, não para as pessoas, para a sociedade de uma forma geral. E eu acho que essa questão me permita, né, passear um pouquinho em cima da sua expressão, porque eu acho que o perfil social, hoje, a gente faz uma referência a ele, mas ele não precisa ter nada a ver com essa questão. Ser pobre não tem nada a ver com ser, a gente tem que estar num ambiente menos limpo, menos estruturado. Não tem nada a ver, né? E quanto mais a gente esteja numa comunidade, num ambiente que talvez ele não tenha os suportes de coleta disso, daquilo, mas essa população precisa, sim, por ela mesma, criar os seus mecanismos para evitar as alagações, para evitar essas questões todas, né? Esse é um problema de políticas públicas? Sem dúvida nenhuma, mas não só. Só juntos, população e governo, a gente vai chegar efetivamente a um resultado positivo. Olha só, como o nosso tempo corre, eu não queria deixar de fazer essa pergunta, porque realmente dois elementos que eles causam muita estranheza e muita gente não sabe como cuidar e como descartar, que são óleo e equipamentos eletrônicos. Gente, como cuidar desse negócio, hein? Qual é a orientação de descarte dessas? No caso do óleo, existem já empresas que fazem a coleta desses resíduos. No Rio de Janeiro tem várias, que, inclusive, algumas permutam, recebem o óleo usado e pagam em detergente ou em sabão, em produtos de limpeza, que são úteis para a residência. Nós não fazemos a coleta do óleo residual, mas há diversas empresas que fazem isso. E na política nacional de resíduos sólidos está estabelecido o conceito da logística reversa, em que cada produtor de resíduos de um produto é obrigado a receber de volta o produto depois da sua vida útil terminada. Vale para lâmpadas fluorescentes, vale para pilhas e baterias, vale para pneus, e vale também para óleo. Isso é um tema que depende de acordos setoriais. O governo tem direcionado e tem sido gestor desse grande acordo que precisa ser feito com as indústrias para que elas sejam responsáveis por isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós recolhemos cerca de 50 mil pneus por mês das ruas e entregamos para um órgão responsável da Associação Nacional dos Fabricantes de Pneus, que é a Reciclanip, que recebe esses pneus, tritura e transforma isso em combustível para a fábrica de cimento, por exemplo. É uma forma de utilização de um produto que, se ficar na natureza, leva centenas de anos para se deteriorar, prejudica, causa enchente, causa alagamentos e já tem uma destinação correta. Isso nos remete a pensar e a considerar, é o que a gente está falando aqui o tempo todo, porque lixo pode gerar muita riqueza, pode gerar muita riqueza, pode fazer um diferencial, então a gente tem mesmo que pensar nessas formas alternativas de como reutilizar e, em vez de trazer um problema, trazer uma solução para a sociedade. Em outra pequena quantidade, pequeno volume, mas também a produção de arte. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, o Galpão de Arte Recicladas, fica ali na Gávea, perto da PUC, em que nós vemos obras maravilhosas produzidas a partir de resíduos, a partir do lixo. Eu cada dia conheço mais coisas extraordinárias feitas, por exemplo, com garrafa PET, garrafa refrigerante, etc., de mil coisas, mas quanta coisa linda se faz com a garrafa PET, em termos de reutilização. Agora, se você deixar na natureza, é uma desgraça. porque ela vai causar muitos problemas. O nosso Galpão de Artes tem um calendário de eventos durante todo o ano e recebe alunos das escolas municipais e que aproveita essa visita ao Galpão de Artes, vê qual é a exposição que está sendo mostrada e tem uma aula de educação ambiental. Esse aprendizado, se acontecer, no fundamental, no ensino básico, ele vai incorporar isso no seu dia a dia e ele, quando virar adolescente ou adulto, esses hábitos estarão incorporados. Permanecerão. Permanecerão. Outra coisa também importante no Rio de Janeiro é que nós temos a oportunidade, como nós fazemos a limpeza de todas as escolas municipais, são cerca de 1.500, o nosso garif está presente junto ao aluno, funcionando como um agente ambiental. não só fazendo a limpeza, mas orientando, dando o exemplo de como limpar, como descartar corretamente os resíduos. Eu vou insistir numa coisa rapidinha aqui com vocês, que é o seguinte, tá bom, essa questão do óleo, mas eu estou lá em casa, usei óleo, fritei, fiz, estou com óleo que agora é para jogar fora, o que é que eu faço com ele? Você coloca numa garrafa PET, acumula, ter pelo menos 2 litros, se entra num site, procura óleo usado, diversas empresas na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado se predispõem, vão à sua residência, no mínimo, acho que é 2 litros, retiram esse óleo e muitas vezes te reembolsam com produtos de limpeza. Então, eu queria voltar a essa questão do óleo, porque o óleo é extremamente poluidor dos recursos hídricos, então, assim, da pia da sua cozinha ela vai direto para o esgoto e consequentemente para o rio. Então, assim, é muito importante se fazer essa reciclagem ou reaproveitamento. Existem também empresas que incorporam esse óleo utilizado para a produção de biodiesel. Então, eu volto lá, existem tecnologias para se resolver o problema do lixo. Então, esse óleo pode ser, existem cooperativas especializadas só na coleta de óleo, né, dos bares, das pastelarias, né, dos restaurantes e da sua própria casa. Então, você pode, exatamente, o método é esse de se acumular na garrafa PET, né, e aí procurar saber quem pode estar recebendo esse óleo. Isso pode ser feito por qualquer município de forma, né, com a criação de uma política pública para isso. Por isso que eu volto que a política pública é a base de toda a gestão do resíduo, né, e a partir daí se trabalhar a educação ambiental, olha, não pode jogar o óleo na pia e aí a gente avança, né. Perfeito. Gente, eu preciso ir para o nosso último intervalo, eu vou para o intervalo e volto e eu queria no próximo bloco aproveitar o tempo que a gente tiver para que vocês conversassem com o nosso público e a conversa vai ser com o nosso público Brasil inteiro para dizer, olha, vem aí, tempo de chuva, é, cuidado, né, a gente tem, hoje eu ouvi várias notícias de deslizamento de terra, dessa questão toda por conta das chuvas, a gente tem aí dias para frente com bastante chuva, que cuidados, né, que vocês vão recomendar, vocês vão orientar para a nossa população para que nós possamos ajudar a evitar tragédias que já são anunciadas todos os anos por conta das chuvas que chegam e muitas vezes do nosso comportamento enquanto população em relação a uma coisa tão preciosa quanto vocês estão demonstrando aqui, o lixo, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né, parece um assunto simplesinho, curtinho e tal, mas muita coisa para a gente falar aí sobre lixo, né? Vamos lá, como o nosso tempo é curto, e aí, o que vocês têm para dizer para o nosso público de forma que a gente possa prevenir e evitar as tragédias já tão anunciadas para esse tempo de chuva e etc? Ô Celeste, dentro do, dentro da lei de limpeza urbana da cidade do Rio de Janeiro, um aspecto importante é sempre o morador cuidar da sua calçada, principalmente quando você está numa rua bastante arborizada, em que a gente teve aqui no Rio de Janeiro uma incidência muito grande de amendoeira, amendoeira é uma folha grande e que cai a toda hora e ela tem três ou quatro florações, né? O que acontece é que você tem que estar regularmente, entendendo que você mora numa rua residencial, fazendo a limpeza, fazendo a varrição para que essa, nesses períodos de chuva, essa folha que é grande, ela não interfira num bueiro que vai fazer o escoamento das águas pluviais e gerar alagamento. Então, uma dica para esse verão, todo verão, o perigo de chuva, a gente está sempre atento na limpeza, na varrição da sua calçada, cada um responsável pela sua calçada com relação a essas folhas que podem estar entupindo ali um ralo que vai fazer escoamento. É uma boa dica. É um lema que nós temos é lembrar sempre que a cidade mais limpa é aquela que menos se suja, não é aquela que mais tem gente limpando. Se você não suja, você não vai precisar limpar. E um pequeno, às vezes, um pequeno detalhe, mas é só uma guimba de cigarro, isso não acontece nada. Quantos milhões de cigarros são produzidos por dia? Se você somar aquelas guimbas que vão para um ralo, aquilo vai obstruir, vai para o rio, vai causar alagamentos e enchentes. Então, é importantíssimo que a gente colabore de que forma? Descartando corretamente o seu lixo. Se está anunciando chuva temporal, é um dia de coleta, recolha o seu lixo para a sua residência e faça isso, faça o seu papel, faça a sua contribuição, entendendo que aquele pedacinho da calçada, aquele pedacinho da rua é seu. Se cada um fizer esse pedacinho, não precisa ter ninguém varrendo. É isso aí, é isso aí. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Sempre. Então, eu quero pedir à população que evite jogar lixo nas encostas, principalmente. Nós temos os acidentes na região serrana que são recorrentes. A Baixada Fluminense, ela sempre é cometida nessa época por enchente. Então, evita jogar o lixo nas encostas, evita colocar o lixo em dias em que a coleta não vai ser feita. Coloca o lixo só no dia, uma hora antes, no máximo. Se viu que vai chover, espera um pouquinho para evitar que esse lixo vá para os bueiros, que esse lixo vá para os rios e ele vai acabar voltando para a sua própria casa quando vier a enchente. Então, vamos evitar. É isso aí, é isso aí. E se todos fizermos o nosso pedaço, como vocês já disseram, nós vamos ter melhor de resultados, né? Gente, muitíssimo obrigado. Papo excelente, papo excelente com vocês, viu? Muito obrigado mesmo, muito obrigada a você que está em casa, participou com a gente também. Você sabe que o Cabeça para Cima sempre termina com boa música e hoje quem vai cantar para a gente encerrando o programa é a Priscila Alcântara. O nosso recado está dado, agora é com você. Paz. Espírito Santo é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Então dá pra explicar oxero vão. Mas escolho hoje viver pelo Espírito escolho estar na casa do Pai selando um novo tempo vivendo novo a vontade Eu prefiro te ouvir e cumprir o meu chamado O Espírito de Deus vem inundar o meu ser O meu ser, o meu ser, o meu ser Espírito Santo, é incrível como me sinto Quando invado o meu ser, não dá pra explicar A vontade que tenho de chorar Quando meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo Pra que você me inchar com apenas o que é seu Nada que vem de mim, quero manter Sou o ser humano, mas escolho onde viver Pelo Espírito, escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo um novo tempo Eu prefiro te ouvir